Abertura Bem-vindo ao vídeo de instruções do NC350. Os botões na parte superior do aparelho têm diversas funções. O botão M seleciona a opção indicada na tela do aparelho, substituindo o toque da caneta. O botão Power coloca o aparelho em modo Standby. Há uma caneta Stylus internalizada no canto esquerdo inferior da parte de trás do NC350. O plástico colado à ventosa ajuda na conservação da base. Retire-o para fixá-la melhor. Encoste a ventosa do suporte no local em que deseja fixá-la e arraste o botão da base até que este imita um som. Para ajustar o ângulo do suporte, mexa nas roldanas de ajuste. Conecte o carregador no isqueiro do carro e, então, conecte o aparelho. Se o aparelho estiver conectado ao computador, uma tela com sinal laranja aparecerá. Quando o aparelho estiver conectado ao carregador, acenderá um LED vermelho na parte inferior esquerda dele. A bateria não será carregada com o aparelho ligado, pois a energia servirá apenas para mantê-lo funcionando. Para carregar a bateria, desligue o NC350 e mantenha-o conectado ao isqueiro. Alerta Primeiro, ligue o aparelho com a chave ON-OFF localizada na lateral do aparelho. Uma tela com o globo terrestre aparecerá logo depois da foto de abertura, indicando que o aparelho está sendo inicializado. Aparecerá na tela o menu Alerta Radar, que possui um timer de 5 segundos. Se nenhum botão for apertado, o software de navegação é inicializado automaticamente. O primeiro botão ativa e desativa a função do Alerta Radar. O botão Configuração possui as opções de voz, que avisa a velocidade limite e a distância do radar. A seta ao lado do botão OK é para as configurações do Alerta. Estas não devem ser modificadas, com risco de provocar erro. Clique em OK para retornar ao menu de abertura e, em seguida, em Navegador, para entrar no software de navegação. Navegar Clique em Mapa E na tela seguinte, selecione a opção Menu, onde aparecerão as opções de navegação. São exibidas 4 opções. Navegar Pesquisar Preferências E sair Selecione Navegar Para navegar para um local específico, selecione a opção Endereço E digite o nome da cidade aonde deseja ir Informe o nome da rua Há três formas de inserir um número. A primeira delas é escolhendo a opção Qualquer Lugar, que o levará a um ponto aleatório da rua. A outra é Cruzamento, que encontra um cruzamento com outra rua desejada. Ou pode-se digitar o número desejado usando o teclado. Sua rota será traçada após um destes dados ser informado. Criando um ponto favorito Clique em Pesquisar e depois em Endereço Digite a cidade aonde deseja ir Informe o nome da rua e o número O local pesquisado aparecerá na tela Selecione o local indicado pelo ponto vermelho Surgirão dois ícones no rodapé Um ícone vermelho como símbolo de uma casa E outro azul como símbolo de uma estrela Clique no ícone vermelho para marcar o endereço como casa E no azul para marcá-lo como favorito Ao marcar como favorito, aparecerá uma série de campos Como nome, grupo e telefone Que servem para personalizar seus locais Há três grupos pré-definidos na opção Grupo Pessoal, Amigos e Trabalho Neste modo há como criar novas categorias Para organizar melhor seus pontos favoritos Clique no ícone azul no centro do rodapé E depois em Mais E então em Adicionar Selecione o campo vazio na parte superior da tela Para nomear o novo grupo Renomeie e confirme com OK Pressione OK novamente Selecione o novo grupo e confirme com OK Pronto! Seu novo favorito foi criado em um novo grupo Repare que os pontos favoritos são demarcados no mapa com um ícone representativo do grupo Usando um favorito Clique em Navegar e depois na barra lateral direita Selecione favorito e o grupo desejado Escolha o local de destino Clique em Navegar e depois em PDI Digite a cidade onde deseja encontrar um ponto de interesse Selecione a categoria desejada entre Esportes, Compras, Dormir, Comer e etc Sua rota será traçada depois de ser selecionado o ponto de interesse Os aparelhos NaveCity Vêm com mais de 1 milhão de pontos de interesse em todo o Brasil Para o seu melhor conforto Clique em Preferências no menu principal do aparelho Falaremos apenas dos ajustes mais importantes Ainda que hajam muitos outros Em Opções de Roteamento existem duas categorias Opções de Roteamento e Pedágio Em Opções de Roteamento há três categorias Na opção Mais Rápido O software dá preferência a vias expressas Esta é a opção padrão Na opção Mais Curto Ele traça rotas cortando o caminho e evitando as vias expressas Modo não recomendado Pois pode levar o usuário a áreas de risco E na opção Modo Pedestre O software ignora os sentidos das ruas Pois se baseia na locomoção de pedestres Na opção Pedágio É possível traçar rotas passando por pedágios ou evitando-os Mas o caminho pode ser maior ao evitá-los Em Opções de Segurança há três categorias Alerta Velocidade Que permite ao usuário indicar uma determinada velocidade E ser avisado caso esta seja ultrapassada Limite de Velocidade da Via Que avisa o limite de velocidade permitido na via em que se está passando E Alerta de Radares Que avisa sobre radares ao longo do percurso traçado Para acessar o Windows CE do aparelho É preciso sair do software de navegação Clique em Sair na tela principal do software E confirme clicando em Sim Mídia Clique no ícone Mídia para acessar suas fotos, músicas e ou vídeos Nesta tela temos Video Player, Music Player, Visor de Imagem Calculadora, Leitora de Texto e Browser Music Player Clique no ícone representado por uma nota musical Clique duas vezes na música desejada para reproduzi-la Leitora de Textos Clique no ícone representado por um livro E depois clique duas vezes no arquivo TXT para visualizá-lo Regulagem Clique no botão do menu Regulagem E depois no ícone Regulagem para abrir as opções Dentro da opção Regulagem temos Sistema, que indica a versão e a memória do aparelho Fundo, que serve para definir o papel de paredes do aparelho Formatar Disco Local, que apaga todo o conteúdo do NC350 Portanto, cuidado! Backlight, que define a intensidade da luz de fundo Navigator, que inicia as configurações da antena GPS Fuso Horário, que altera o fuso horário do aparelho para regular o relógio No caso do Brasil, é o GMT3 Bateria, que sinaliza a porcentagem da carga Linguagem, que seleciona o idioma desejado Aviso Cuidado ao alterar o idioma Já que isto poderá dificultar a procura dos aplicativos desejados E Volume, que regula o volume do aparelho Calibrar caneta Dentro do menu Regulagem, temos a opção Calibrar Representada por um alvo Nela, pode-se calibrar a caneta de acordo com a tela Clique no centro do alvo com a caneta Repetindo o passo cinco vezes Transmissor FM No menu Regulagem, temos a opção FM Exibida por um ícone verde Clique no ícone para entrar Escolha uma frequência e clique em Usar FM Selecione no rádio do seu carro a mesma frequência Para que seja possível reproduzir as músicas salvas no NC350 No som do seu carro Jogos No menu do Windows, na opção Jogo, também pode-se jogar cinco jogos diferentes Explorando os arquivos do aparelho Conecte seu aparelho ao PC E clique na opção Abrir pastas para exibir arquivos Para incluir músicas, vídeos e arquivos de texto, basta colar os arquivos desejados nesta área Importante Não mexer nas outras subpastas da N-Drive Pois estas são configurações de sistema Esses arquivos estarão em formato KML Isso significa que podem ser visualizados através do Google Earth Atualização e instalação do N-Drive Insira o CD contido na embalagem do seu NC350 no seu PC Copie os arquivos com os nomes de N-Drive, Mobile Navigator e Alerta CE Caso tenha perdido o CD ou se ele não abrir no seu computador Faça o download no site www.navcity.com.br Conecte seu aparelho ao computador E selecione a opção Abrir pastas para exibir arquivos Clique com o botão direito e cole os arquivos na pasta Aparecerá um aviso para confirmação da substituição de pasta Clique em Sim para todos e espere a transferência ser concluída Seu software já estará instalado e atualizado depois da transferência Atualização da base de radares Entre no site da NaviCity e faça o download do arquivo Após o término do download, execute e instale o programa Conecte o aparelho ao computador E clique no ícone em seu desktop ou área de trabalho Com o nome de NaviCity Atualizador Espere o programa concluir as etapas Comunicando com o servidor Fazendo o download da base Instalando a base no aparelho Concluído Após o término destas etapas Seu aparelho estará atualizado com a última versão disponibilizada pela NaviCity AmgrisCity E aí Conecte o aparelho Canola Conecte o aparelho Observe N да Dem Conex